Eu cansei de correr atrás de você, cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão, porque eu já não tô aguentando mais não Aguenta o treco, aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer, mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada O coração vê se deixa de ilusão, porque eu já não tô aguentando mais não Aguenta o treco, aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer, mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Explode brega no ponto zero